Música Olá pra você que está ligando agora, já nos acompanha aqui pelo canal 26 OHF da TV Indaiá, esse é o Papo Livre que está no ar e eu sou Jair Taliani, obrigado pelo carinho da sua audiência, aqui comigo o Ricardo Miranda, ele que vem falar do lançamento do portal Comando Notícia, que entrou no ar agora no dia 27 de fevereiro. Ricardo, obrigado pela participação, fala pra nós um pouquinho então, como é que é esse portal, de onde veio a ideia? Primeiro quero agradecer o convite. Prazer recebê-lo aqui. Um olá pro pessoal da TV Indaiá. O portal a gente já tinha um projeto de um ano atrás, e a gente veio madurando a ideia, madurando a ideia, com o meu amigo, parceiro Comando Uno, e a gente fez um piloto no Facebook, fizemos uma page no Facebook, fizemos um piloto pra ver qual que era a... A ressupressividade. Isso, a aceitação do público. E graças a Deus tivemos uma boa aceitação, tivemos assim, acima da média que a gente estava esperando de visualizações, falou, então tá na hora de montar o portal de notícia. Aí, a ideia, já tinha no papel essa ideia, só passamos pro técnico, ele fez o boneco pra gente, falou, é isso mesmo que a gente quer. E começamos a trabalhar aí, foi inaugurado já uma semaninha aí, tá online. E vocês, comando notícia não apareceu aqui ainda, mas e aí vocês fizeram esse projeto, como é que vocês trabalham, como é que é o esquema de vocês, qual é a pegada inicial, vocês têm um foco preferencial, um público específico, como é que é? Não, o foco, o nosso foco é o jornalismo. Sim, mas você tem uma... O foco principal, que o carro-chefe do site é policial. Ah, então tá, então vocês têm uma pegada mais focada no polícia. Isso. No polícia policial. Mas é um site que a gente procurou deixar bem clean, bem leve. Tá, tô vendo aqui agora. Pra não ficar... Quem é que fez ele pra vocês? O Marcelo? Isso. Marcelo Maffesoli, muito bom. Muito bom. E como é que funciona isso aqui? Vocês têm uma redação, onde é que vocês trabalham, quantas pessoas trabalham no site com você? Ah, hoje a nossa equipe da redação são três pessoas. Tá. E como é que funciona a comercialização, como é que vocês trabalham com a comercialização, quem faz? Então a gente tem uma equipe da parte comercial, que tá começando agora também, o site tá novo, né? É, tem pouco tempo, mas... Então a gente tá aí, de portas abertas pros empresários, pros possíveis anunciantes. E vocês cobrem só em Dayatuba, como é que é? Não, a gente tem algumas fontes da região. Tá. Então a gente vai procurar sempre... Fazer toda a integração agora, né? Tudo isso. Tá, tô vendo aqui, legal. Bacana. E tá bem segmentadinho. Você tem aqui policial, social, cidades, né? Isso. Justificados, bem feitinho, um site bem montadinho, tá bem legal. E vocês começaram... Como é que você começou com esse negócio, trabalhar com comunicação? Como é que você... Qual é o seu... Porque o seu forte é fotografia, não é isso? Fotografia. E como é que você foi parar no jornalismo? Ah, eu fui convidado há 10 anos atrás pra trabalhar, pra cobrir umas férias. Acho que até já falei isso aqui em entrevista. No Jornal Tribuna. Certo. Aí o pessoal gostou do meu serviço e eu acabei ficando ali. Você ficou quanto tempo na tribuna? Quatro anos. Quatro anos. E depois? Depois eu saí, fiz umas coisinhas ou outras aí em TV. Tá. Depois voltei pro Jornal Impresso de novo. Tá. Aí, por causa da crise, né? A gente teve que se desligar da empresa que eu trabalhava. Então acho que tá todo mundo passando por isso. Todo mundo meio com a corda no pescoço, né? Viu, Dilma? É, é isso aí, Dilma. Aí a gente, como já tinha o projeto, né? Falei, bom, vamos colocar agora. Entendi. Aproveitou o embalo. Aproveitamos o embalo. E você falou que vocês tiveram uma boa aceitação do piloto que vocês fizeram na fanpage. E como é que você tá sentindo a reciprocidade aí das pessoas? O que você tá sentindo nessa primeira semana que vocês estão no ar aí? Como é que tá tendo a... O pessoal tá aceitando bem o site. Até agora não recebemos críticas. Até críticas construtivas são bem-vindas, né? Pra gente poder melhorar. E a gente só recebeu elogio até agora do produto. Tá. E quais são os planos pra vocês agora? O que vocês pretendem fazer? Como é que vocês pretendem caminhar aí agora com esse... Porque eu entendo o seguinte, que o impresso, ele tem a sua participação, a sua vida, mas a gente percebe que o impresso tá com, vamos dizer assim, com os seus dias contados. Primeiro pelo custo. Segundo, porque as pessoas estão migrando pro online, porque o online você não tem que ir na banca comprar, você não tem que pagar, ou às vezes se pagar é muito mais em conta, você tem tudo ali na ponta do dedo. Então eu percebo que tá havendo um processo de mudança, que não tem como não acontecer. Nós estamos vendo os grandes jornais, inclusive Folha, Estadão, Correio Popular, encolher os locais, os da cidade, então não precisa nem falar, todo mundo enxugando, encolhendo, porque cai o número de patrocinadores, tá vendo essa migração pro digital. E o pessoal fala, ah, mas a rádio também falaram que ia acabar, não acabou. Pelo contrário, a internet deu uma sobrevida pro rádio e tá dando uma mega vida pra televisão. Mas o impresso parece-me que tá caminhando pra um final meio agonizante. E os custos acabam sendo muito parecidos de um jornal físico, no que diz respeito à infraestrutura, de uma redação online. Até a redação online, você tem um gasto um pouquinho maior, porque a notícia é o tempo todo, você não pode bobear. E já no jornal periódico, você sabe que você tem um jornal aqui na terça, na quinta e no sábado, você tem jornal. Então, tem essa variação, a redação se programa pra trabalhar assim. Como é que você avalia essa mudança de comportamento? Porque uma coisa que vai acontecer também, gente, logo começa a acabar a banca de jornal, isso não vai acontecer agora, de uma hora pra outra. Mas é uma tendência pro futuro, porque vai diminuindo o movimento, começa a diminuir a lucratividade, o cara da banca também não vai ficar trabalhando de graça. E aí começa a haver uma, vamos dizer assim, uma pulverização maior, ou, aliás, menor, porque vai diminuir, vão diminuir os pontos de venda. E são profissões que vão acabar chegando num ponto final aí, um dia ou outro, nos próximos cinco, seis anos aí, essas coisas tendem a mudar. Como é que você avalia, do ponto de vista de promotor e produtor de conteúdo, esse movimento? Não, Jair, é o seguinte, o jornal impresso ainda tem o seu lugar ainda, entendeu? Sempre vai ter aquele saudosista que vai querer comprar o jornal impresso, vai querer ver a notícia sentadinho no sofá com o seu papel na mão. Você sempre vai ter, vai diminuir. Isso vai diminuir bastante, como aconteceu com o disco de vinil. Ele não acabou, ele ainda existe, só que bem pouquinho. Hoje é um cult. Aliás, esses dias o casal de amigos meus estava comprando uma vitrola esses dias. Falei, vitrola, tem vitrola para vender agora e é super cult. Como é que fala isso? Retro. Retro. Vintage, é tudo isso. Então eu acredito que não vai acabar o jornal impresso, entendeu? Mas vai diminuir bastante. Sim, é um processo que não tem como parar. Como você mesmo disse, a praticidade de você pegar um celular e ver todas as notícias que você quer ver. Você imagina, eu estou conversando com ele aqui agora, ele falou do site. Se nós estivéssemos falando do jornal impresso, tinha que pedir para alguém aí fora, caçar o jornal em algum lugar e trazer aqui para mim. Conversando com ele, eu acessei, está aqui o portal. Quer dizer, é essa facilidade, na verdade, que está levando as pessoas a migrarem e a notícia está ali. Não tem que ler a notícia no jornal, recortar. Então eu acho que do ponto de vista de conteúdo, a internet cada vez mais segmentada vai ser um mar sem fim para quem tiver disposição de investir. Quem não acreditar no digital, na internet, pode se preparar para um final agonizante. Realmente isso não tem para ninguém. Bom, Ricardo, vamos lá. Comando Notícia, é só comandonoticia.com.br, é o portal que está no ar. Muito bem feito, por sinal. E você, prestigio, você também aí de casa, dá uma corridinha lá, acesse, que as notícias policiais da cidade vão estar sempre fresquinhas ali. É isso? Isso, não só policial, né, como a gente tem a... É, tem social, tem cidades. São três segmentos, mas o forte, como você disse, é a policial que faz um trabalho bacana. Ricardo, obrigado pela participação, sucesso nessa empreitada aí. Muito obrigado. E espero que você volte uma outra oportunidade aqui para a gente falar mais do sucesso do seu trabalho aí com a sua equipe. Se Deus quiser. Valeu, então. Se é de casa, não saia daí, eu volto já já com mais um convidado aqui no nosso Papo Livre pela APK. Daqui a pouco estou de volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí